Estamos começando um programa questão de fé pela nossa TV Nazaré, sempre falando de temas relacionados a nossa vida de fé. E hoje nós iremos falar sobre Santo Agostinho, um santo conhecido de nome, talvez não muito conhecido profundamente em sua vida. E por isso nós temos hoje o objetivo de poder conhecer e nos aprofundar mais sobre a vida deste grande santo, que realmente um dos grandes doutores da igreja e que estruturou para nós a teologia, que até hoje é estudada nas universidades, sobretudo também no campo da filosofia. Santo Agostinho é alguém que poderíamos assim considerar eclético, foi filósofo, teólogo, foi sacerdote, bispo e portanto realmente alguém que contribuiu muito para a vida da igreja. E nós estamos aqui então com o Frei Danilo Janegitz, o Frei Agostiniano Recoleta. Bem-vindo, Frei. Obrigado, eu agradeço o convite. Muito bem, então nós... é um agostiniano recoleto, então provavelmente não tem pessoa melhor para falar sobre Santo Agostinho, Frei Danilo. Nós poderíamos começar então o programa já próprio mesmo do início, falando sobre quem nós poderíamos dizer, quem foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, primeiro, antes de nada, o melhor é situá-lo dentro do seu contexto geográfico. Às vezes há muita dúvida com relação de onde era Santo Agostinho. Santo Agostinho nasce então numa cidade da África, o norte da África, hoje nós conhecemos como Argélia. E numa família de classe média, vamos dizer assim, baixa média, não é tão alta. Nós vamos ver depois um pouquinho falando de como foi a formação acadêmica dele. Em algum momento, inclusive, a família precisa de uma ajuda econômica, de um amigo para poder ajudá-lo no estudo. Mas ele é de uma família, vamos dizer, de classe média, onde era possível certa ascensão acadêmica, política. E a família de Agostinho é formada, basicamente, a figura mais forte vai ser Santa Mônica. Mônica é uma cristã, modelo de mãe cristã para toda a igreja, uma mulher realmente com muita garra, com muita força, que vai conduzir desde o começo, Agostinho, nos primeiros passos. Ele mesmo vai dizer que ele bebia da fé com leite materno. Porque realmente o exemplo de Mônica vai, inclusive, possibilitar essa, depois, posteriormente, que ele se aproxime mais de Deus. E o pai, Patrício, um pai que trabalha, vamos dizer assim, na vida pública, mas não era tão influente, tinha um cargo público. Para nós entendermos bem, seria como um funcionário público hoje. E parece uma pessoa, pela própria maneira de Agostinho descrevê-lo, uma pessoa um pouco de caráter forte, um pouco violento, algumas vezes. E alguém que não vive a fé católica, os estudiosos se inclinam a dizer que ele foi batizado e tudo, mas ele não vive, não professa essa fé. Ele tem outros valores diferentes aí. E depois a história nos mostra também que existem alguns irmãos de Agostinho. Não sabe muito ao certo, mas falo de pelo menos dois irmãos. Então, sou uma irmã que depois, posteriormente, funda a comunidade de vida monástica agostiniana feminina, diz a tradição, e um irmão que nós não sabemos muito bem. Ou talvez outros que ficaram desconhecidos pela força realmente de Agostinho, que acaba sendo, ou tomando todo o protagonismo na família, pela sua influência em todos os sentidos. Então, Agostinho nasce no norte da África, um menino normal, vamos dizer, dentro do contexto. A África é ali naquela região mediterrânea. Provavelmente nós poderíamos dizer que Santo Agostinho comeu muito peixe, desfrutava muito do azeite próprio daquela região. Inclusive poderia estudar à noite com a sua lamparina acesa, sem se preocupar com o combustível, porque era abundante o azeite ali naquela região. Inclusive a curiosidade que nós temos, a gente pode chegar lá, mas é que Agostinho, por incrível que pareça, quando eu me deparei com essa informação da biografia de Agostinho, todas as obras que ele escreveu foi sempre à noite. Exatamente, porque nós vamos ver, se tiver oportunidade, que a sua vida pastoral foi muito intensa. Então, quando ele pode se retirar para escrever e estudar é realmente o período da noite. É uma pessoa intensa em todos os sentidos. Isso nós vamos vendo já desde a infância. Ele começa os primeiros anos da escola e é um menino travesso. Assim ele relata no livro das Confissões, que talvez seja a obra mais conhecida dele, mais vendida. E aí ele vai retratando um pouquinho como ele era um garoto travesso. Preferia o jogo do que os estudos. Eu acho que nada é diferente de um garoto de hoje, do século XXI. Mas realmente dava muita importância à amizade desde o começo. Agostinho é um menino que se destaca por ter muitos amigos, muitos companheiros. E aí, então, ele, num primeiro momento, ele é um pouco travesso e acaba acarretando em algumas coisas. Ele, pelo menos, retrata que tinha a versão ao grego, por exemplo. Sofreu um pouquinho com o grego. Depois, os escritos dele, o latim, ele dominava com uma arte imprescindível. Se nós quiséssemos falar que Agostinho acaba sendo um literato. Mas o grego, realmente, parece que ele teve um pouco de problema. Mas foi mais com relação, ele mesmo vai relatar, com relação à pedagogia que se aplicava. Que causava um pouco de aversão. Mas não cabe dúvida que logo ele foi um grande dominador da língua e tudo. Mas, isso, ele se destaca na primeira infância um pouco por essa, vamos dizer, bagunça da criança. Ele prefere o jogo e assim ele vai retratando. Tem um episódio muito significativo aí na vida dele, que com seis anos ele tem uma forte febre. E, naquela época, o batismo era administrado ao fim da vida, quando já estava no leito de morte. E, então, ele, inclusive, recebe os primeiros ritos do sacramento do batismo, né? Porque se achava, justamente, que ele ia morrer. Então, ele mesmo relata e vê aí já a mão de Deus neste momento, né? Foi, então, se restabelecendo, se recuperou. Terminados os seus primeiros estudos, ele tem que ir para outra cidade, se quiser dar continuidade. Porque a sua cidade não tinha possibilidades, né? A nível acadêmico. Então, ele vai, com a ajuda de um amigo da família, que vai bancar, vai custodiar os seus estudos, ele dá continuidade em outro lugar, né? Santo Agostinho, então, já mais crescidinho, vai estudar fora. Nós vamos ver um itinerário, né? A vida de Agostinho é um grande itinerário por muitos lugares. E, aí, então, ele vai já crescendo, vai para outra cidade mais distante ainda. Isso já adolescente, né? Nós imaginamos que aí começa Agostinho a conhecer toda, vamos dizer, os prazeres que o mundo oferece, né? Vai continuar sendo... ele vai se destacar pela sua intelectualidade, mas também se destaca pelo desfrute, né? Ele gosta muito de desfrutar de tudo, né? É uma pessoa humana, cheia de vontade de experiência, né? Ele é uma pessoa... a psicologia de Agostinho é muito voltada a conhecer pela experiência, né? E ele vai ver realmente de tudo. Não como pintam, às vezes, né? Outro dia nós tivemos um teatro na paróquia, e aí é engraçado, né? Como se pinta, às vezes, Santo Agostinho assim como... É também muito libertino, né? Não é tanto, né? Realmente, como ele descreve no livro das Confissões, né? E aí, caberia aqui lembrar que o livro das Confissões é sobre a graça de Deus. Então, ele sente, em todo momento, muito pecador, muito indigno de tudo aquilo que Deus faz na vida dele. Então, ele narra, assim, com tintas fortes, vamos dizer. Mas ele é um jovem normal, que vive as experiências normais de qualquer jovem, eu diria que parecido ao jovem de hoje, né? Que gosta de festa, gosta de música, gosta de diversão. E aí, ele se lança aos prazeres da vida, né? Principalmente na área afetiva, né? Ele é muito intelectual, mas nós percebemos uma afetividade bastante comprometida, né? De um jovem que acaba se deixando arrastar pelos afetos, né? E aí, ele vai conhecer uma companheira, com a qual ele vai ter um filho, né? Interessante que o filho dele chama Adeudato, né? Significa, justamente, dado por Deus, né? Realmente agraciado, vamos dizer assim. Então, aí ele tem esse filho, vive essa experiência, né? Tem que lembrar aqui que ele foi fiel à sua companheira, né? Às vezes, parece que todo mundo acha que Santo Agostinho foi muito travessa, mas ele foi fiel a ela, realmente amou essa mulher, E, em um determinado momento, ele vai, vou dar um pulo aqui na história, né? Um salto significativo, mas ele se forma, né? Já como professor, vai ensinar a arte da retórica, que é aprender a falar bem, né? Dominava muito bem a arte da fala, né? Coisa que a tradição agostiniana poderia recuperar, né? Hoje, mas, realmente, é uma pessoa que domina muito bem, né? A oratória de Santo Agostinho, não só nos escritos, mas ele atraía muito pela sua capacidade de transmitir conhecimento e transmitir bem, né? Então, ele vai se destacar aí, nesse período ele também conhece uma seita, né? Começa a perguntar pelas questões mais profundas da vida, né? Pois é, por isso que é interessante, é sempre a gente aprofundar a vida de Agostinho, ele nasce no berço cristão, poderíamos dizer, sua mãe lhe transmite, a Santa Mônica, lhe transmite um pouco os valores da fé. A partir daí, então, poderíamos dizer que, de qualquer forma, ele não abraça completamente o cristianismo, né? Até porque ele vai entrar em contato com as artes liberais e, portanto, né? Isso faz com que, é até interessante, ele tenha uma versão, no primeiro momento, até mesmo, ao cristianismo, né? E, a partir daí, a gente percebe um pouco essa influência, realmente, da juventude, com tudo aquilo que se tem à disposição. E, o cristianismo ainda continua, assim, hibernado, né? Na vida de Agostinho. Isso, com o cristianismo latente, né? Perfeito. Que sai em alguns momentos, porque ele acaba sendo uma pessoa de valores, né? Acredito que pela própria psicologia herdada da mãe, né? A história da mãe na vida dele é muito importante. Mas, ele realmente fica um pouco adormecido no seu cristianismo, né? Mas, busca questões, né? O maniqueísmo se destaca justamente pela, né? Uma seita que busca pelo princípio do bem e do mal, né? Então, ele está buscando. Ele é um buscador contínuo, né? Vou dizer que é um itinerário, e, realmente, é um itinerário em todos os sentidos. Não só geográfico, né? Mas, ele passa por muita coisa na sua vida. Então, ele, aí, ele já, vamos dizer, está mais amadurecido, né? Tem já o seu filho, né? E, nesse momento, ele começa, ele tem um cargo importante, né? De orador, de professor, tem o seu grupo de alunos. Em um momento, um grupo de alunos também dá problema, né? Eu acho que as situações mais típicas, né? Da realidade, e acabam não pagando ele. Ele tem que mudar de cidade, vai a Roma, a Milão, né? E Milão é, vamos dizer assim, um lugar muito importante para ele. Porque, aí, ele vai encontrar uma figura que foi, realmente, significativa no seu processo de conversão. Que é o bispo Ambrósio, né? Ele acaba chegando até o bispo Ambrósio, vai à Catedral de Milão, ouvir os discursos de Ambrósio, porque também era um grande orador, né? E se encanta, realmente, com a maneira como aquele homem transmitia, né? Ele foi mais pela, vamos dizer assim, pela qualidade da oratória do que pelo conteúdo do discurso, né? Porque Ambrósio era um bispo e falava do cristianismo. E, aí, ele começa a se encantar, então, né? Pela maneira de Ambrósio expor a doutrina e vai, vamos dizer assim, abrindo esse coração, né? Vai abrindo pouco a pouco, né? E, aí, chega um momento que ele também está em busca, né? Continua a sua busca, parece que não acabava de ser feliz, né? Em algum momento, ele, inclusive, se lamenta, né? De ver um bêbado na rua e ver que o bêbado estava feliz, né? E ele diz, eu que estou, de alguma maneira, são, não encontro essa felicidade, né? Você vai vivendo uma espécie de estágio depressivo, eu diria, né? É que chega um momento que ele precisa retirar, sair de tudo isso, né? Está vivendo coisa muito intensa e é quando ele vai encontrar com ele mesmo, com a verdade interior, né? Que não é outra coisa, senão a presença de Deus. E, aí, tem aquele episódio conhecido por todos, eu imagino, né? Que ele, num momento de muita tristeza, vazio, existencial, vai, então, embaixo de uma árvore e chora, ali, amargamente, né? Uma pessoa que não encontra sentido em nada do que está fazendo. Alcançou prestígio, alcançou dinheiro, alcançou fama, mas não alcançou a felicidade, né? Isso traz um desconforto tremendo e, aí, ele chora amargamente. Nesse momento, ele se encontra, então, com a Sagrada Escritura que ele já tinha encontrado anteriormente, mas, para ele, parecia muito vazia, porque ele estava acostumado aos textos clássicos da filosofia, né? Cícero, né? Na filosofia, tudo isso. Uma linguagem bíblia, para ele, pareceu um pouco vazia de sentido, né? Os textos na qualidade litera. E a palavra vazia ainda é mais diplomática, ele dizia de uma forma muito pior, né? Ele foi bastante duro, ele achava de ignorante, realmente, aqueles que seguiam. Então, nesse momento, ele encontra, né? Naquela época, tinha códices, né? Não era a Bíblia como nós temos. Então, ali, ele toma um códice de São Paulo, que foi outra grande influência na sua vida. Ademais, o Ambrósio, né? Os escritos de São Paulo foram fundamentais para ele se encontrar. E aí, então, ele, naquele episódio, ouve uma espécie de voz interior, nem ele sabe descrever muito bem, se eram crianças ao lado, se era alguma coisa... Mas ouvia, toma e lê, toma e lê, né? Como um canto. Então, ele toma o livro e lê e abre e encontra a carta de Romanos. E ali, diz nada de orgias, libertinagem, não. Revesti de Cristo, é Cristo que vai te dar a nova vida, né? E naquele momento, ele chora já não amargamente, mas agora mais próximo da verdade. Talvez foi o motor que fez com que ele voltasse a esse coração de menino, quando recebeu, inclusive, a primeira parte do ritual do batismo. Quer dizer, a partir desse momento, então, nesse encontro consigo mesmo, com a palavra e com essa resposta existencial que ele encontrava na sua vida, ele, então, muda. Muda. É uma conversão em todos os sentidos, né? Existem muitos tipos de conversões, né? A religiosa, a moral, né? E em Agostinho se dão todas. Parece que é o mesmo processo, né? E por isso que a gente vai poder falar, com certeza, porque a vida de Agostinho, realmente, hoje, é uma vida que pode falar muito, né? Na vida de tantas pessoas. E assim, então, meus irmãos e irmãs, você percebe que a intensidade da vida de Agostinho, não apenas a redução de uma imagem de Agostinho, né? Aquele que vive numa libertinagem total, e aí, então, muda da noite para o dia, não. Ele vive todo um processo, todo um itinerário intelectual, passando pela sua existência, depois pelo encontro com a Sagrada Escritura e a fé. Nós iremos dar continuidade falando sobre Santo Agostinho. Fique conosco aqui no nosso programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, pela nossa TV Nazaré, falando sobre Santo Agostinho. Este grande santo que, para nós, é realmente um grande exemplo de alguém que mergulha na sua existência, mergulha na sua intelectualidade, com intelecto, ele procura a verdade e entende que essa verdade é a própria presença de Deus que ele vai descobrir no seu coração e na sua vida. Estamos aqui com o Frei Danilo, que está nos ajudando, então, a compreender um pouco, de uma forma bem profunda, poderíamos dizer, a vida de Agostinho, não tanto só aquela parte que dizem, né? De Agostinho, que vive a vida de uma forma, né? De libertinagem, assim por diante, mas alguém que, poderíamos dizer, um jovem que realmente conheceu o mundo, poderíamos dizer, devido até mesmo a sua própria formação, a intelectualidade, a oportunidade que ele teve de poder sair da sua cidade para poder ir até uma outra cidade, então, um adolescente, jovem, sozinho, como acontece muitas vezes hoje também. E o que é interessante, talvez, do diferencial dessa primeira parte da vida de Agostinho é que ele não se deixa levar pelo sentimento que ele não queira, ele tem uma razão, né? Por isso, ele vai procurar as filosofias, ele vai procurar o maniqueísmo, depois o platonismo, ou seja, ele é alguém que procura realmente entender a sua vida, não só vivê-la, mas entendê-la realmente com o intelecto. E só que o cristianismo ali ainda é hibernado, né? Então, ele acha que o cristianismo é algo que não lhe permite de poder ter liberdade de pensar. É uma coisa que eu acho interessante em Santo Agostinho, né? Que ele tinha essa sede de pensar. E ele achava que o cristianismo não dava essa liberdade porque era tudo, né? Eu tenho que acreditar naquilo que me dizem, assim, por diante, né? E, portanto, ele tem esse cristianismo um pouco hibernado. Porém, a gente percebe que ele encontra esse mesmo cristianismo por meio da figura de Ambrósio, né? E essa imagem a gente pode ter muito hoje na vida da gente. Nós nascemos cristãos, mas muitas vezes a gente acaba abandonando o cristianismo ou então as próprias convicções católicas por achar que não dizem respeito a gente. Procuramos outras coisas que totalmente adversas daquilo que nascemos como cristianismo. E Agostinho, não. é aquele que conheceu o cristianismo, tentou fugir do cristianismo, mas volta ao mesmo cristianismo visto de uma outra forma. E é aqui que justamente nós começamos, então, nessa segunda parte do nosso programa em que ele tem essa experiência profunda com a sua existência debaixo dessa árvore. Então, ele sente o seu coração inquieto à busca da verdade, à imagem da flecha, né? Que você tem muito. E, portanto, a gente percebe ali que Agostinho é aquele que mudou. Então, mudou, toma e lê, entra em contato com a escritura e o que acontece, Fredanila, a partir daí, né? Acontece uma outra coisa na vida de Agostinho, né? Na verdade, é um giro total, né? Acho que como o senhor muito bem colocava, né? Aparece realmente uma espécie de repulsa a tudo aquilo que é dogmático, tudo que vem muito pronto, né? Mas aí, quando ele percebeu que realmente toda essa dogmática, toda essa teologia conectava com a vida existencialmente, né? Isso foi, eu acho, que o marco da conversão dele, né? Ver que toda essa teologia tem a ver com a vida mais profundamente. E aqui, poderíamos resumir dizendo aquela frase famosíssima dele, talvez a mais conhecida, do livro das confissões, fizeste no Senhor para vós, o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em vós, né? Talvez ali naquela árvore, até alegoricamente, fosse um momento de descanso, né? Realmente de alguém inquieto que está buscando e encontra a sua verdade mais profunda. E aí, a partir daí, então, ele vai comunicar à sua mãe, né? Esse momento ímpar na sua vida. E aqui, nós não teríamos nem como descrever a alegria dessa mãe, né? Que realmente rezou muito, né? E chorou também muito, tanto que a imagem de Santa Mônica é representada com um lencinho na mão, né? De uma mulher que conecta com as mães de hoje também, que choram pelos seus filhos quando eles vão se perdendo o caminho, né? E quando você celebra Santa Mônica, interessante a oração litúrgica, né? Do dia de Santa Mônica, na conclusão da oração, você diz assim, permita no Senhor de chorar os nossos pecados para alcançar o aprevidimento. Interessante isso. E é isso, acho que a experiência dele é de comunicar, né? Isso é muito agostinano também. Nós poderemos ver aqui a interioridade, né? Eu me encontro, encontro com a verdade última da minha vida e então eu comunico essa verdade, né? E aí ele vai comunicar os seus amigos mais próximos e é um momento de festa, de alegria entre todos. Eu tenho um amigo dele muito especial que é a Lípio, vai ser também o seu grande amigo e aquele que sempre está junto dele, né? E aí, junto com o seu filho que nesse momento está ali, a mulher nesse momento desaparece da sua vida. É interessante, né? Tem poucos dados, mas ele apenas diz que ela já foi desaparecendo, né? Se foi dali e ele ficou com o filho. Então, ele vai comunicar a mãe e eles vão para um lugar, para um sítio, vamos dizer assim, um lugar de recolhimento, ele vai se preparar para o batismo. Já vai pedir ao Bispo Ambrósio, né? Para que ele prepare para receber o sacramento do batismo, e aí, então, junto a Mônica e seu filho, os amigos, tinha um grupo grande, me parece, se eu não estou equivocado, de oito ou nove pessoas, nesse lugar, vão viver um retiro. Eles falam das coisas espirituais, é muito interessante, tem até alguns livros desses diálogos, de Cassicíaco, que é o lugar onde ele estava, e, inclusive, existe hoje, o jardim, tive a oportunidade de conhecer, realmente um jardim, um espaço que chama a interioridade, e ali, então, ele vai ver a sua preparação. É batizado pelo Bispo Ambrósio, não ali no sítio, naquela época, é uma cidadezinha que está um pouco longe de Milão, ele fez toda uma peregrinação, caminhando até a Catedral de Milão, e hoje, embaixo, na Catedral, está ali o lugar onde Santo Agostinho foi batizado. Inclusive, um dos pontos turísticos mais visitados, é o batistério onde Santo Agostinho foi batizado. Exato, está ali embaixo da Catedral, na Cripta, e ali se pode contemplar e rezar, neste lugar. E ali é realmente onde ele, então, passa a fazer parte com todo o direito e dever do cristianismo. E, a partir dali, ele vai, ele já tinha ouvido falar de Santo Antônio Abade, da vida monástica, começa a se interessar pela vida monástica, ele que gosta muito da amizade, anteriormente, ele tinha, antes de conhecer o cristianismo, tentado fundar uma comunidade de amigos para discutir a filosofia, mas não deu muito certo, essa comunidade primeira, vamos dizer assim. E agora, ele retoma esse ideal de comunidade, mas desde o cristianismo. Vai se inspirar no livro dos Atos dos Apóstolos, e vai querer reproduzir essa primeira comunidade de Jerusalém, tendo tudo em comum, uma só alma e um só coração dirigidos para Deus. Ele vai tomar como modelo justamente essa primeira comunidade de Jerusalém e vai fundar essa comunidade. O pai morre, e aí ele vai, esse primeiro convento, vamos dizer, agostiniano, vai ser a casa do pai, a herança que ele pegou foi justamente a casa e ali ele começa a fundar o seu primeiro mosteiro, vamos dizer assim. E ali, acontece algo surpreendente, porque parece que ele já tinha se encontrado, diz, agora eu vou me dedicar só à escritura, dedicar a minha oração, que a gente chama de ócio e um santo, esse estudo da escritura, oração, retiro, uma vida mais retirada, própria daquele momento da vida consagrada. então ele vai se deparar com uma nova realidade, vai ali na igreja e naquele momento é aclamado pelo povo sacerdote, todos gritam, Agostinho sacerdote, Agostinho sacerdote, pela intensidade realmente da sua conversão, da sua história, e ali ele fica assustado com aquilo, não era o que ele esperava, mas no momento ele reluta, mas diz, não, se Deus me chama a isso, eu abraço com toda certeza, e então acolhe o sacerdócio e aí a sua vida vai mudando totalmente, não só já era uma pessoa convertida, senão que ele vai, inclusive, fazer parte, vamos dizer, da hierarquia, da igreja, onde ele tem que começar a tomar decisões importantes pastoralmente, que depois nós vamos falar com mais calma sobre isso, mas aí ele, e aí ele diz, bom, tudo bem, então o sacerdote funda uma comunidade, não quis deixar de lado essa comunidade monástica, é interessante aqui que Santo Agostinho ajuda a vida consagrada, a conjugar o sacerdócio com a vida consagrada, inclusive foi um precursor para essa nova forma de vida consagrada, que é monges que são ordenados sacerdotes, segundo a necessidade da igreja, porque naquele momento passava já uma grande crise o clero, e então ele vai prover à igreja de grandes sacerdotes dos seus mosteiros, então ali vivendo já tranquilo com o seu mosteiro, já atendendo pastoralmente, mas aí vem um novo desafio, ele já vai ficando mais, vamos dizer, vai ganhando anos, vai ganhando experiência, e aí o bispo do lugar onde ele estava chamava Valério, também um homem muito influente na sua vida, esse bispo já estava muito velhinho e começa a buscar um novo sucessor, e aí então é interessante que algum filme até mostra como Agostinho fugia do bispo com medo justamente de que fosse ele o candidato, e ele começa a se esquivar, já intuindo que poderia passar, mas não tem como, e aí naquele momento ali o bispo então diz que precisava de um sucessor e aí realmente o povo outra vez aclama Agostinho, e aí ele chora profundamente, ele se desborda realmente porque a graça de Deus é muito grande na sua vida, ele se sente indigno de tamanha graça, mas acolhe, e aí se vai então viver a sua vida de pastor, o bispo naquela época estava em tudo, ele tinha que resolver questões não só a nível eclesiástico ou desde uma dimensão eclesiástica, mas de toda política, administrativa, realmente era tudo, urbanístico até mesmo, de tudo, então imaginemos que a mesa de Santo Agostinho devia estar cheia de causas para ele resolver, então ele foi um grande pastor também nesse sentido, foi capaz de conjugar. Como nós poderíamos assim então falar de uma particularidade da pastoral de Agostinho, então vendo que ele, nós percebemos que antes do sacerdócio de qualquer forma ele vive uma vida de um cristão que tenta viver uma vida virtuosa, uma vida quase monástica ou monástica, desse ponto de vista, depois o próprio povo aclama como sacerdote, ele aceita, vive como sacerdote, depois como bispo, sendo um trabalho ao mar, realmente, que nós poderíamos falar hoje assim do ponto de vista pastoral, do que Agostinho pode ou pôde contribuir vendo a sua vida naquela situação, naquele contexto ali de quarto, quinto século, que era um contexto de qualquer forma muito desafiador do ponto de vista intelectual, porque existiam correntes que iam contra o cristianismo e tiravam a atenção das pessoas, até mesmo a própria fé das pessoas, além das questões também sociais e assim por diante. Como é que ele, como é que o Agostinho que queria ficar quieto, chora porque foi escolhido o bispo e depois confirmado o bispo e hoje ele se depara com certas situações, como é que a gente pode sintetizar um pouco essa pastoral de Agostinho? Eu acho que aqui a palavra que sintetizaria a atividade pastoral de Santo Agostinho é o cuidado. Eu acho que é esse cuidado não só com o seu mosteiro, com as suas coisas, é o cuidado de toda a igreja, de todas as questões que vão aparecendo. Ele tem que enfrentar grandes questionamentos de fé em questões de doutrina e muito profundas. e aí entra bastante a teologia, os escritos de teologia. É alguém que também vai escrever incansavelmente, tem uma biblioteca inteira e isso que nós perdemos muitos de seus escritos, com a invasão bárbara. Mas realmente é uma pessoa que se dedica muito ao corpo a corpo, é alguém que está. e alguma coisa também interessante que aparece no seu pastoreio que às vezes a gente não se dá conta ou não é muito estudar, mas ele tem uma relação muito próxima com os pobres. Já vem de Ambroso, que tinha ali na sua diocese, que é um exemplo para ele, de alguém que tinha um lugar, um orfanato, vamos dizer, uma instituição que cuidava dos pobres. o Santo Agostinho vai estar muito preocupado também com os pequenos desfavorecidos e vai realmente ser incansável no seu ministério. Ele se doa por inteiro naquilo que ele faz, isso nós vemos desde o começo que ele é alguém que se entrega realmente e ele pastoralmente assume. E tem inclusive um escrito deles ou sermões sobre o pastoreio que são muito lindos, realmente muito profundos que servem para todos nós que hoje trabalhamos no serviço pastoral, não só os sacerdotes, mas leigos comprometidos, que ele justamente fala de sermos um bom pastor, não se aproveitar das ovelhas, ele usa muita simbologia, não vestir, não se revestir para esconder realmente aquilo que nós somos, sermos autênticos pastores, estar junto com o povo, atender as necessidades. Mas pastoralmente nós poderíamos dizer que também vai ser muito significativo os discursos. Santo Agostinho realmente é um grande orador e vai atrair muito pela fala. E é interessante que apesar disso ele mesmo às vezes fala que ele está cansado, que ele falou demais, que ele não tem tão boa voz, apesar da característica de falar muito bem, a sua voz não ajudava muito. inclusive ele sofre algumas vezes com isso, vai dizer ao povo que está cansado, preciso descansar, mas segue. O povo continua e sempre uma multidão atrás dele, querendo ouvi-lo, querendo realmente conhecer, porque dele demandava conhecimento, sabedoria. Isso chega não só aos cristãos, a todo o povo de fora do cristianismo, os críticos, são muitas cartas, muitos sermões, muitas audiências que ele participa justamente defendendo a verdade, que nós nem falaria do cristianismo, porque para ele o cristianismo e a verdade estão no mesmo, vamos dizer, está concentrado na pessoa de Jesus Cristo. No mesmo patamar, vamos dizer assim. Então para ele é realmente defender a verdade. E aí ele vai ter vários discursos também e afrontas com algumas correntes que naquele momento queriam diminuir o cristianismo e ele vai fazer ser um grande pastor e corrige. É um pedagogo, um professor, um pastor. Eu acho que em Agostinho nós encontramos uma referência de muitas facetas, de doutor, de que decide, de que faz, de juiz, psicólogo, porque ele acaba atendendo. Então eu acho que é realmente uma multidisciplinariedade, poderíamos dizer, a pastoral de Agostinho. Muito bem. Pois é. Então a gente percebe que o Agostinho hoje ensina para um cristão, um cristão que, por exemplo, tenta procurar a verdade da sua vida. Eu vejo assim hoje, por exemplo, nós nascemos cristãos, mas no meio do caminho muitas vezes a gente acaba talvez desencantando, entre aspas, com o cristianismo de uma tal forma que a gente pensa que outras coisas são mais atraentes e acabamos por abandonar o cristianismo. Agostinho é aquele que vive essa experiência da crise intelectual, crise, vive o cristianismo vendo o cristianismo de uma outra forma e como é que ele depois vai se debruçar nesse mesmo cristianismo sendo sacerdote, sendo um bispo, onde você resumiu muito bem aquilo que poderíamos resumir a pastoral de Agostinho, que é o cuidado, o cuidado intelectual, porque hoje cristianismo se pensa que só se fala de coisas tapadas, ou seja, de coisas que não se dão resposta, quando na verdade o cristianismo dá resposta e resposta convincente, porém somos nós que muitas vezes não somos de acordo com a voz da igreja. Exatamente. Agostinho passa por essa fase de dizer, não, a igreja tem autoridade naquilo que fala, no seu conteúdo, que é Jesus Cristo, e assim por diante. E isso vai então ser uma marca, como você falou no pastoreio de Agostinho. E assim, então, os meus irmãos, nós falamos agora de Agostinho, que contribuiu muito para a vida da igreja sendo sacerdote e sendo bispo. Quarto, quinto século da igreja, onde um bispo trabalhava de um ponto de vista realmente muito exaustivo, até mesmo porque existiam várias situações, não só do ponto de vista religioso, mas administrativo, urbanístico, e Agostinho também vive essas realidades e ao mesmo tempo também contribui com obras e com a própria teologia que até hoje são estudadas, não só no cristianismo, mas também do ponto de vista da própria filosofia. Agostinho é estudado em temas realmente muito interessantes que nos ajudam até hoje a descobrir a grandeza do amor de Deus. Nós ainda iremos falar sobre Santo Agostinho. Fique aí, nós iremos para um breve intervalo e voltaremos logo mais com o programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé aqui pela nossa TV Nazaré falando sobre Santo Agostinho. Nós percebemos na vida intensa de Agostinho os itinerários que ele percorre para poder entender a sua existência e a sua existência que é entendida nessa verdade que é a presença de Deus que ele mesmo considera e que ele redescobre na sua vida e coloca tudo isso à disposição no serviço que realmente ele faz ao povo que ele é confiado como sacerdote, como bispo, alguém que vive intensamente a sua vida espiritual, a sua vida de fé e transmite isso depois a todas as pessoas que o procuram. Não somente pelo cargo que ele exerce, mas sobretudo por aquilo que ele é ou seja, um cristão que procurou e achou a verdade que ele tanto procurava na sua vida e tenta transmitir isso para os outros do ponto de vista intelectual ainda por meio dos discursos que ele escreve das catequeses, das homilias, dos comentários à Sagrada Escritura mas ao mesmo tempo a vida intensa também das audiências que ele concedia para resolver problemas até mesmo da própria comunidade, pessoas que iam procurá-lo para resolver essas questões e ao mesmo tempo também as respostas que ele dá a todos aqueles que interpretavam de uma forma errada o cristianismo com filosofias que realmente não coincidiam com aquilo que era a pregação apostólica e tudo isso hoje, né Frei Danilo então nós podemos ainda nos influenciar Agostinho Agostinho é um dos autores mais estudados não poderia assim dizer do cristianismo tanto que na filosofia que se estuda até mesmo nas estatais nas universidades estatais que não confessam muito a fé mas Agostinho está ali na unidade da filosofia dentro da filosofia antiga então é alguém que contribui até hoje para a nossa vida Frei Danilo como nós poderíamos hoje entender a influência de Agostinho eu acho que tudo isso ele está presente nos diversos setores de discurso de discussão de estudo eu acho que isso é muito dele mesmo está em tudo é intenso naquilo que ele faz e realmente hoje nós podemos ver que que a vida dele é muito parecida a nossa ele vive num período de mudança de época é uma época realmente que tem transformado geograficamente politicamente e ele sabe afrontar com muita calma tudo isso sabe que vem algo mais e eu acho que ele nos ensina isso a afrontar sem medo sem sentir diminuídos naquilo que nós somos mas realmente mostra a garra a força de alguém que tem valor dentro de si eu acho que um dos ensinamentos hoje de Agostinho é buscar os valores buscar realmente a verdade que não é qualquer verdade a verdade com um V maiúsculo podemos dizer e realmente eu acho que a grande contribuição dele é a nível desde uma perspectiva psicológica também foi um grande influenciador da psicologia ainda que nós a psicologia como ciência nasce muito posterior a ele mas escrever sobre a própria vida meditar sobre aquilo que está vivendo eu acho que é um valor hoje que se tem perdido muito a psicologia ela consegue reconhecer isso hoje ou apenas uma constatação uma comparação existe algum estudo mas não são muito profundos sobre isso mas aqui o que eu queria colocar em evidência é justamente a multifaceta de Agostinho ele está em todos os lugares consegue chegar em todos os lugares eu acho que essa é a dificuldade que nós temos hoje também às vezes o discurso religioso fica muito restrito aos muros das nossas instituições eu acho que a pastoral a intelectualidade de Agostinho nos faz sair isso que o Papa tem falado tanto uma igreja em saída o Papa Francisco tem insistido muito eu acho que nada mais do que ele é em Agostinho que foi um homem de saída que soube sair discutir com muito critério nessa saída sabendo quem ele era e o que ele queria então acho que ele nos ensina muito nesse sentido e outra coisa que eu destacaria é a juventude eu acho que se conecta muito bem com o jovem Santo Agostinho pelo ardor pela intensidade por este momento que nós vivemos também de busca da experiência eu acho que hoje uma das palavras mais fortes é experiência então acho que Agostinho conectaria diretamente com o jovem de hoje aqueles que estão buscando até porque o adulto vai se estabilizando vamos dizer assim mas é realmente eu acho que todos os buscadores poderiam encontrar em Agostinho um exemplo de alguém que foi forte e chegou realmente a encontrar e não só a nível cristão eu digo toda a estrutura da pessoa Santo Agostinho encontra com a sua verdade mais profunda e hoje nós realmente estamos vendo uma crise de valores eu acho que Agostinho nos ajudaria a buscar realmente dentro de nós a gente está buscando muito fora nas situações nas modas de cada dia e Agostinho mostra e ele busca aí também ele é alguém que vive isso busca fora mas encontra na sua interioridade o seu eu mais profundo que no fim não é tanto eu senão que é a presença de Deus encontra ou reencontra essa imagem e semelhança de Deus dentro dele poderíamos dizer que Agostinho influenciou algum pensador que hoje nós poderíamos conhecer e que poderia dizer em uma influência propriamente agostiniana temos conhecimentos de personalidades por exemplo na intelectualidade na cultura influenciadas por Agostinho precisamente assim eu não saberia dizer com precisão quem mas sim nós encontramos hoje principalmente eu acho que nas ciências da filosofia muita gente tem se dedicado e agora eu me lembro de uma grande filósofa do judaísmo que estudou Santo Agostinho e realmente ela encontrou aí motivação para sua filosofia mas nomes ficaria muito difícil porque a sua influência é muito grande em todos os sentidos se nós quiséssemos buscar essa influência basta entrar numa universidade e buscar os trabalhos de conclusão de curso são muitos novos também intelectuais que optam por Santo Agostinho no seu trabalho final na sua pesquisa é muito difícil inclusive falar hoje de Santo Agostinho a nível da sua filosofia em uma dimensão filosófica teológica porque se escreve muito sobre ele e não se sabe o que está saindo hoje nesse momento na gráfica sobre Santo Agostinho é sempre muito novo vai aparecendo muitos estudos novos muitas perspectivas agostinianas e realmente dá medo às vezes meter-se muito porque sempre a gente vai sentir que sabe muito pouco de Santo Agostinho pelo tamanho da sua da sua influência ainda hoje nós poderíamos dizer uma pergunta que não quer calar você como agostiniano com essa sensibilidade Bento XVI nosso Papa Emérito a gente poderia dizer que tinha uma influência agostiniana não poderia ter esquecido do Papa Bento que realmente foi um intelectual também continua sendo porque escreve mas ele tem uma influência muito grande ele é influenciado totalmente até no seu ministério e assim ele mesmo vai reconhecendo que Santo Agostinho marca a sua vida ele é doutor em Santo Agostinho e gosta de Santo Agostinho escreve muito sobre Santo Agostinho tem catequese como Papa sobre Santo Agostinho é inegável a influência do pensamento agostiniano para ele e realmente é uma pessoa do nosso tempo que poderia ser um grande influência o expoente do pensamento de Santo Agostinho seria até interessante buscar realmente qual a teologia agostiniana do Papa Bento porque está muito presente nos seus escritos já tem alguma coisa por aí existe um freio que tem sublinhado bastante essa questão um grande agostinólogo e realmente dá para muitos e nós então bom das personalidades mas ao mesmo tempo pessoas que seguiram essa espiritualidade esse carisma agostiniano e que hoje então formaram as ordens agostinianas podemos assim dizer qual uma delas você faz parte então como é que nasceram essas ordens de inspiração agostiniana até porque nós percebemos que Agostinho em si ele funda uma comunidade mas parece que depois ela se dissolve mas mesmo assim até hoje nós temos agostinianos temos ordens masculinas e femininas de inspiração agostiniana inclusive grandes santos conhecidíssimos como Santa Rita de Cárcia que foi uma monja agostiniana então como é que a gente pode falar desse nascimento dessas inspirações em Santo Agostinho para se fundar ordens é um primeiro momento realmente ele hoje para falar de Santo Agostinho como fundador nós entendemos esse fundador de uma maneira diferente das congregações vamos dizer do século 18 19 como Santo Inácio de Loyola por exemplo que idealiza totalmente esse estilo de vida Santo Agostinho é um inspirador ele realmente fundou no seu momento ali na África alguns mosteiros mas com a invasão bárbara esses conventos se perderam se dispersaram mas ficou escrito ficou a regra de Santo Agostinho que é uma regra por sinal muito flexível comparado as outras regras como a de São Bento por exemplo é muito mais específica o que deve fazer tal hora mas vamos dizer que tem um itinerário muito mais marcado Santo Agostinho se caracteriza por uma regra mais de preceitos conselhos então essa regra foi abraçada por muita gente inclusive a ordem agostiniana nasce na verdade da união de várias pessoas que estão vivendo esse carisma já então seguindo essa regra de Santo Agostinho é um grupo de canônicos da catedral ali na região da Toscana eles decidem então vamos reunir vamos ver em comunidade esse pequeno grupo de sacerdotes começa a ver essa comunidade ao estilo de Agostinho e vão somando outras pessoas e isso vai alcançando uma dimensão até que é inviável seria inviável não fazer algo em prol então se faz tem uma reforma que se chama a grande união que é recolher todos esses que estão vivendo o carisma de Santo Agostinho nasce a ordem dos agostinianos e aí então essa ordem vai seguindo vai seguindo na história não dá tempo para a gente entrar aqui em toda a história mas chega um momento que um grupo de freis da ordem de Santo Agostinho lendo outra vez retomando essas fontes agostinianas poderíamos viver dentro da nossa congregação um pouquinho mais retirados naquele momento do século 16 está acontecendo um monte de coisa interessante na igreja e nós podemos pensar em Santa Tereza os grandes reformadores das ordens São João da Cruz esse movimento espiritual na Espanha principalmente então o que acontece ali na Espanha em Toledo numa reunião que a gente chama de capítulo alguns freis manifestaram esse desejo de ter um espaço um convento mais recoleto daí vem a palavra recoleto de recolhidos um pouco mais na vida contemplativa então aí nós temos a influência de Frei Luiz de Leão que até hoje na Universidade de Salamanca está aí a sua estátua porque foi um grande intelectual foi um agostiniano que influenciou toda essa reforma e aí então se permite nesse capítulo uma casa em Madrid onde se viviam essa espiritualidade mas o número de adesão vai crescendo tanto que não tem como sustentar e a igreja precisa dizer então vamos fundar uma nova congregação e aí surgem os agostianos recoletos como uma reforma evidentemente é muito amigável tudo isso é uma reforma espiritual de uns freios que queriam viver um pouco mais intensa a vida de oração e contemplação não só a atividade pastoral que naquele momento acabava sendo muito efervescente e aí surgem os recoletos os descalços vão desculpa nascendo outras ramas da família agostiniana não só masculina também a rama feminina inclusive a regra de Santo Agostinho algum estudioso acha que é uma regra dirigida a vida feminina foi dirigida e aí então depois a igreja vai pedir para que as famílias religiosas escolham entre as regras mais importantes e a regra agostiniana é abraçada não só pelos agostinianos os dominicanos vivem a regra agostiniana e outras famílias religiosas muito bem Florentino então suas considerações finais nessa conclusão do nosso programa falando sobre este grande santo que faz parte e uma boa parte da sua vida da sua vida formativa da sua vida hoje como consagrado então poderia dizer as suas considerações finais sobre o tempo que nós falamos hoje primeiramente agradecer a oportunidade de estar com vocês de me fazer presente também na casa de muitos que estarão conosco nessa noite então eu quero agradecer o convite espero ter transmitido minimamente aquilo que foi Santo Agostinho de uma maneira mais próxima espero que realmente nós possamos ir crescendo no conhecimento de Santo Agostinho não só a nível intelectual como sempre ele é pintado mas um santo com o coração na mão muito ardente no amor também se nós conseguimos levar esse amor que Santo Agostinho tinha por Jesus outras pessoas eu acho que nós temos um bom caminho muito bem Flanillo muito obrigado então pela sua participação aqui no nosso programa alguém que é um agostiniano e recoleta portanto nós agradecemos muito a sua presença e a nós todos que participamos desse programa e conhecemos um pouco a vida de Santo Agostinho que ele possa ser uma grande inspiração para a nossa própria vida e você pode também participar do nosso programa você pode mandar as suas contribuições as suas sugestões para o telefone que está aparecendo aí no seu vídeo 91 depois DDD 98802 3444 então percule sugestões que você pode mandar via WhatsApp e assim você também faz parte da produção e desse programa que é todo feito para você e para que a nossa fé possa sempre ser mais vivida e mais entendida por cada um de nós que o Senhor nos abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Amém